Boa noite, pela Globo e pela CBN está começando mais um programa do Jô, que hoje começa com o vocalista do Frank Zappa, Ike Willis, acompanhado da banda cover The Central Scrutinizer Band. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá. 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 Olha só.